Considerando a Lei nº 8142 a respeito de conselhos e conferências, assinale o verdadeiro ou falso. O Conselho de Saúde se reúne a cada quatro anos para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. A representação dos usuários nos conselhos e conferências de saúde deverão ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no instante correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Firmativas corretas. Alternativa A, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa B, falso, falso, verdadeiro. A, alternativa C, falso, verdadeiro, falso. Alternativa D, verdadeiro, verdadeiro, falso. A, alternativa E, falso, verdadeiro, verdadeiro. Qual a alternativa correta dessa questãozinha? E aí? A Mirly acha que é C, a Silvia D, a Aline D, Lídia C, Leonardo D, a Isabela C. E aí? Vamos junto. Vocês vão falando para mim se é verdadeiro ou falso. O conselho de saúde se reúne a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Mas aí agora vocês têm que ser rápidos. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? Vamos lá. Conselho de saúde se reúne a cada quatro anos? É verdadeiro ou falso? Bora, 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 bora lá. É falso. É, lembra que o F, conferência tem um F, F é for, for é a cada quatro anos? Então, é falso. A conferência se reúne a cada quatro anos. O segundo item, a representação dos usuários, vamos lá. Vamos colocar aqui. Aqui, olha. Ó, esse aqui é falso. Concorda comigo? A representação dos usuários nos conselhos e conferências de saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Isso é verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdadeiro. E essa daqui, ó. A conferência de saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Isso é verdadeiro ou falso? É falso ou verdadeiro? Vamos voltar lá. Vocês estão muito em dúvida dessa questão, hein? A conferência de saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução de política de saúde. Verdadeiro ou falso? Esse aqui é falso, porque ele está falando... A descrição é do conselho, então, de alternativas. Nós temos a alternativa C, falso, verdadeiro, falso. Ok? Ok? Ok?